E aí galera Fala galera da Miseira Arranhada, vocês estão de boa? Porque eu estou de boa galera Vamos aqui abastecer a Trace aqui A brutalidade aqui tem nome, né? Trace 900 GT Vamos abastecer a Brava ali no posto ali Que amanhã a gente vai fazer uma viagem de 500km Beleza, já estou botando já aí de volta, entendeu? Vai dar 500km aí Vamos só completar o tanque ali Vamos chapar até a boca Para a gente pegar seguro amanhã Então fique ligadinho aí que vai ter vídeo aí A gente está indo para Santa Cruz Cabralha Em Porto Seguro, hein? Porto Seguro, Bahia Estamos aqui na cidade de Ibu, Erarema Não sei se a câmera está pegando legal aí Mas que está Deve estar filé aí Deixa eu ver Está piscando, está gravando Eu gosto de abastecer no posto que tem ali embaixo Olha o painel da Trace aí em TFT, ó Didio fica branco Anote fica Fica preto Vamos devagar aqui Porque tem muito animal aqui nessa Essa BR à noite, cara Estou bem abaixado aqui Está um vento, velho Está frio Galera Vamos dar um salve aí para o Enzo Enzo aí Inscrito do canal É nóis, malandro Tamo junto, hein? Boa, cara Tem o outro aí também que eu esqueci, velho O cara pediu para eu mandar um salve para ele, mano Eu esqueci, cara Vamos ver se eu lembro Estou no modo estando, hein? Estou no modo estando, hein? Vou botar ali pelo aplicativo da Shellbox ali Ver se eu ganho algum desconto ali, velho Com essa Está chuva iscando já, galera Está doido Calibrar logo, né? Calibrar aqui, galera Logo Cadê o Pito? Caramba Está escondido aqui, galera E aí, meu jovem Vai Estava em quanto? Vê lá Tinha ido já? É Deixa eu abaixo você logo, hein? E aí, brother Esse Shellbox está funcionando aí? Rapaz A internet está indo e voltando Agora a pouco O rapaz Conseguiu não Conseguiu não? Sim Espera aí Aí, bota esse código aqui 138 Conseguiu? 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 Agora, agora É Ativou É Aditivado Eu acho que está funcionando, hein? É Se não aparecer a mensagem Eu acho que não está funcionando É Está funcionando Parece que vai chover Tranquilo Tranquilo Tá na trava? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá terminando É É Ah, ele já ganhou desconto ainda 432 Pronto, brother Já fui aí Valeu Espera aí Vem, Gêseo Vai Tá em quanto? Segura aqui Segura aqui Tá pra frente o pito Posição Segura essa moto aí Que ela está muito assim Não É isso aí galera Moto Abastecida Abastecida Vem, Gêseo Fim, Gêseo Porque ela está muito Em, Gêseo Vamos lá Seja Fim, Gêseo Fim, Gêseo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL